Música Oi amiga, pelo amor de Deus amiga, te imploro, te suplico Não olhe pra minha sobrancelha não, tá? Não repare nela não, por favor Oi amorzinho da vida, tudo bem? Hoje com um dos vídeos mais esperados dessa semana Vamos falar de kit da abelha rainha que a gente ama Amamos sim a abelha rainha, amamos muito mais Quando eles vêm com kit, gente, a gente gosta de kit nessa vida Gosta da abelha rainha? Tá conhecendo agora? Se eu tô começando a revender, tô gostando, tô provando, tô assim, ó, apaixonada Já deixa o like do amor Se inscreve no canal, meu amorzinho Temos uma playlist aqui só de coisinhas da dona abelha rainha maravilhosa, tá bom? E vamos começar esse vídeo Hoje nós vamos falar de um kit muito maravilhoso Que é o kit da minha, do meu coração, né? Porque o sabonete esfoliante que já está nas minhas mãos Que é o algas marinhas, esse mesmo, minha amiga Já é o quinto ou sexto que eu uso Então nem preciso te falar que eu amo isso daqui, né? Eu acabei de lavar o rosto com ele Não é novidade, eu sempre venho com ele aqui no canal Sempre venho com ele nas rotinas de abelha rainha aqui no canal E lá no Instagram também Inclusive, me segue no Instagram, pode ser falsa e me segue lá A estrela da noite não é ele, tá? É que ele faz parte, ele faz parte porque ele é kit, né? Mas ele não é estrela da noite porque eu sempre venho aqui com ele Mas vamos falar um pouquinho dele também, tá? Eu acabei de usar As partículas dele, esfoliante, ela é muito assim... Não é nem tão fina e nem tão grossa É na medida certa Porém, não vem muito Não é aquele esfoliante agressivo É um esfoliante que você pode tranquilamente usar três vezes na semana Tranquilamente Porque ele vem mais um sabonete que é divino do que o próprio esfoliante Do que as partículas As partículas vêm pouco O sabonete que eu acho que é o maravilhoso de tudo isso aqui é o sabonete O cheiro disso, meu amor É muito gostoso, gente É muito suave, é muito marinho mesmo, sabe? Muito marinho Ó, vamos mostrar pra vocês como ele é Olha só É tipo uma gelatinazinha, sabe, ó? Ele não é tão molengo, mas também não é durinho, não É um sabonete, gente Ó, é de um sabonete mesmo Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui na minha mão No meu dorso Pra ver se vocês conseguem enxergar as pedrinhas Ele tem pedrinha Mas eu acho que o sabonete É... ó, tá vendo, ó? As pedrinhas aí, tá vendo? Ele tem Só que o sabonete eu acho que é o maravilhoso de tudo É uma união É uma união de maravilhas, entendeu? Muito cheiroso Ele faz sim uma espuminha, tá? Nada que super espumão Mas ele faz sim espuma E dá uma hidratação muito maravilhosa na pele Esse esfoliante Sabonete esfoliante, né? Eu amo, sou apaixonada nele E aqui na revista tem uns dizeres sobre algas marinhas As algas marinhas aumentam os mecanismos de proteção E de regeneração da pele Além de estimular a proteção de querotinó... Calma, calma, calma Querotinócitos, boa Que combatem agressões externas Como a radiação UV E o estresse oxidativo, tá? Assim, atuam Evitando o envelhecimento precoce Então, assim Falou de envelhecimento, meu amor Eu tô usando, entendeu? Eu sou dessas E aqui tem uma página só deles, ó Tanto pro sabonete, né? Que agora ele mudou de embalagem Essa aqui ainda é embalagem antiga, ó Aí agora a Belha Rainha mudou todas as embalagens Tá maravilhosa E aqui a nossa máscara regeneradora, tá? Que inclusive ela está aqui Maravilhosa Olha só Ela só tá aberta, sim Porque eu tirei pra fazer foto no Instagram Mas eu nem abri, não senti o cheiro Não fiz nada Eu gosto de vir aqui fazer com você Vamos ler um pouquinho sobre essa máscara Ela tem 55 gramas Ela não é grande, né? Ela é do tamanho que eu gosto, sabe? Não gosto nada muito grande Porque eu consigo ir testando produto Então tudo que é muito grande demora a acabar Então pra mim não dá, né? Fica estragando praticamente Então tudo é pequenininho assim Eu gosto Olha só A embalagem toda azul Que eu amo azul Vocês sabem Máscara facial Aulas marinhas Regeneradora Abelha Rainha Da linha Mix Derm Com 55 gramas, tá? E fala aqui, ó Com aulas marinhas Que promove hidratação A pele facial Deixando o vacu Um aspecto aveludado E macio Só isso que fala Modo de usar Cadê? Vamos ver aqui Modo de usar Aplique o produto Na pele do rosto Evitando a área dos olhos e boca Espalhe levemente Em movimentos circulares Ah, então não é com pincel Em movimentos circulares Deixe agir por cerca de 5 minutos E em seguida Enxague Retirando totalmente o produto Pode correr uma leve sensação de ardor Nos primeiros minutos Se persistir o incômodo Retire o produto E suspensa o uso Eu acho que ele deve ser, então Deve ter a mesma sensação Daquela máscara argila verde Da Abelha Rainha também, né? De pinicação Que pra mim não Não tem problema nenhum Eu tô testando Não quero saber Então deve ser a mesma sensação Daquela da Abelha Rainha Da argila verde Também da Abelha Rainha Então vamos passar ele no rosto Eu já lavei o rosto Ele já está limpo, tá? Lavei com o nosso sabonete esfoliante Maravilhoso Tem que ter o kit Tem que ter o kit Ai, que lindo E azulzinho também Vamos ver o cheiro Ai, é o mesmo cheiro Que delícia Ai, é o mesmo cheirinho do sabonete, gente Que delícia A máscara está saindo por R$12,99 De R$16,99 por R$12,99 E o sabonete de algas esfoliante De R$19,99 E ficar por R$10,99, amiga Se você for comprar Compra logo dois Vai por mim Compra logo dois Porque você vai amar isso daqui Esse daqui dá pra você usar muito Porque não usa sempre Máscara é no máximo duas vezes na semana Agora o sabonete esfoliante Você vai querer usar Compra dois Bom, vou passar ele no rosto Vou colocar um pouquinho aqui na tampinha, ó Ele é muito consistente Difícil de cair do pote Ó Nossa, gente Bem consistente Eu vou tentar Colocar ele aqui, ó Um pouquinho na tampinha Mas ele é muito duro Ele é muito consistente Muito durinho Vou ter que pegar diretamente com o pincel Eu não gosto disso, gente Ai, meu Deus Espero que não tenha nada aqui Espera aí que eu peguei um palito descartável Pronto Eu peguei aqui um palitinho descartável Que eu uso aqui na minha No cotinho de estética E vou pegar um tantinho Nossa, gente Ele é muito cheirosinho Hum Olha, azulzinho assim Bem fofo Eu amei essa cor E vou aplicar no rosto com ele E tem que dar movimentos circulares, né? Que falou Então, peraí, dá Tem que espalhar com movimentos circulares Minha mão está limpa Que eu acabei de tomar banho Lavar o rosto e tudo mais, né? Ó Apliquei assim Agora eu vou fazer isso Ele não tem partículas nenhuma É uma máscara mesmo Mas ela é muito macia Já tô sentindo pinicamento Já Mas nada demais Ela é muito macia, gente É uma máscara muito macia Ela parece mousse Sabe? Mousse Que delícia A sensação dela Ó Vou pintar aqui também Tem que ser com movimentos circulares Ou seja Fazendo aí uma massagem Na sua pele Espalhe com movimentos circulares A pinicação é a mesma Da argila Da argila verde Da abelha rainha É a mesma pinicação Super de boa, gente Dá pra aguentar assim Super tranquilo Ó Apliquei bem Com movimentos circulares Igual eles falaram Né? Aqui também, ó E agora tem que esperar quantos minutos? Que eu já nem lembro mais Eu vou ler lá de novo Pera Ó Apliquei Ó a minha mão como é que ficou Deixa eu pegar o meu Minha toalhinha aqui Cinco minutos Tá? Já cinco minutos Em seguida enxágue Vou começar a contar Não sei se ele vai secar Se ele vai ficar com aspecto De máscara mesmo Ou se tem que esperar Só essa pinicação passar Eu acho que a máscara de argila verde Pinica mais que essa Tô achando Eu vou esperar ela secar um pouquinho, né? Cinco minutinhos Então eu já volto, tá amiga? Fica aí que eu... Não posso nem o olho Fica aí que eu já volto Vamos esperar cinco minutinhos Relaxando, descansando Nossa pele Nossa cara preta Já volto Pronto, minha amiga Deu aí cinco minutos Na verdade, deu uns sete minutos E a máscara, ela seca mesmo Olha como ela fica Ela tem uma... Ela tem uma textura De uma máscara da Lúcia Que eu gosto bastante Mas não tem nada a ver A Lúcia com a Abelha Rainha, tá? São totalmente diferentes E, ó Ela secou e fica assim Vai ficar mais molhadinho, ó Deu já cinco minutos Ela parece bem um creme, sabe? Parece um creme De tão abeludado De tão macia que ela é Tá, vou lá enxaguar Não tá ardendo mais Não tá pinicando mais Ela só deu uma leve, leve Pinicada no começo Assim que eu tava fazendo aquela massagem Eu senti já pinicando Mas, gente Nada demais, tá? Ninguém vai morrer, não Dá pra aguentar, sim Ela pinica menos que a de argila verde Tá? Então aí é bom, né? Vou lá dar uma enxaguada Com água fria E volto pra testar um produto Estim aqui com vocês, tá bom? Vou lá enxaguar isolado Pronto, a menica Acabei de secar Ó, eu tava tirando a máscara No... Na água, né? Na pia E ela faz espuma, gente Faz espuma Nunca vi uma máscara dessa Gente, minha pele tá muito macia Mas, assim Você viu que eu fiquei até um pouco mais branca, né? Deu até uma esbranquiçada Minha pele tá muito macia Eu diria que essa máscara É uma máscara hidratante, tá? Deixa eu ver se fala aqui quantas vezes pode usar Deixa eu ver Não fala aqui quantas vezes pode usar, não Pelo menos eu não tô achando Mas eu acho que dá pra usar até três vezes na semana Porque é uma máscara hidratante Ela não é uma máscara agressiva, nem nada Essa é uma máscara muito leve Muito gostosa É igual o esfoliante, gente Esfoliante, ele é muito leve também Muito gostoso de usar É o casal perfeito É o casal perfeito real E eu amei A pele tá muito maciaca Muito macia Muito gostosa Eu amei É real uma máscara hidratante Eu só achei estranha a parte que eu enxaguei E ele saiu espuma na água Nunca eu seria uma máscara que faz espuma E ela fez espuminha, sim Bastante, por sinal Bom, eu amei Super aprovada a máscara Ela é muito levinha Muito gostosa Muito, assim, suave de usar É uma máscara que eu usaria fácil Três vezes na semana Mas como eu sigo rotina, né? Então seria Eu usaria ela uma vez na semana Porque eu tenho outras máscaras que eu também uso Então ela seria no meio dessas outras duas, né? Pra poder dar uma hidratação aí Entre as duas que é mais forte Então é muito legal Muito gostosa Muito maravilhosa Eu amei A sensação dela na pele De deixar muito macia E essa leveza que ela deixa na pele A prova disso O próximo produtinho Que iremos testar aqui Algumas amigas falaram Que ele já tinha no catálogo Mas eu não conhecia, gente Como assim eu não conhecia ele? Que é o quê? Esse creme facial anti-ruga Com colágeno Olha só Que também tá abertinho Porque eu fiz foto lá pro Instagram Mas eu nunca usei, gente Nunca testei ele Tava lendo ele aqui na revista, né? Na campanha Creme facial anti-rugas colágeno Firma e rejuvenesce a pele Previne e reduz rugas já existentes Tá? Então olha lá Previne as rugas Previne e reduz as rugas Que já moram aqui no meio da cara Gostei Trata as camadas profundas da pele Eu falei, cara, como eu não conheci esse creme antes Porque minha amiga falou Que já tinha no catálogo E eu nem nunca vi Como assim, gente? Confirmar aqui pra mim? Confere aqui nos comentários Se é isso mesmo? Isso aqui já dissemos Se a vida é existência dela Vou testar ela Tá? Vamos ver o que fala aqui Melhora a elasticidade da pele E confere sustentação e firmeza Por causa do colágeno, né? Contem colágeno hidrolisado Que é um ativo biológico A auxiliar na regeneração E na hidratação do tecido cutâneo Eu aprendi sobre isso, gente Que deve ser maravilhoso, cara Aplicar sobre a pele E massagear suavemente Até completa a absorção Vamos usar ele Vamos sentir o cheirinho Ai, que gostoso Ah, típico dos cremes da Abelha Rainha Bem típico dos cremes dele O mesmo cheirinho Que é um cheirinho gostosinho, leve Gosto Vou pegar da tampa Eu sempre pego da tampa Eu nunca coloco a mão direto lá Eu vou pegar aqui Que delícia de rotina, amiga Eu tô amando Que vocês estão seguindo aí, ó Arrisca a rotina de vocês Muito bem Deus, parabéns Vou espalhar aqui Nossa, ele é muito fino Nossa, é um creme que rende muito Não precisa passar tudo isso que eu passei não, tá? Porque ele rende bastante Ele é fininho Ai, que delícia que ele é Hummm Ó, já secou Já absorveu Não fica oleoso Não fica peguento Ali já absorveu Ó, ele espalha muito bem Ele não é grosso, não Ele é um creme bem fininho É um pouquinho que você passa já dá Ó Muito delicioso Maravilhoso, amiga Já tá seco Gente, absorveu muito rápido Eu amei Que rotina gostosa Que rotina boa E pronto, minha vida E pronto Claro que a estrela da noite Foi nada mais, nada menos Que essa máscara é maravilhosa Né Junto com sabonete soliante Nosso kit preferido do coração E aí de gaiato Testamos aí também Nossas antirrugas Que eu adorei Eu amei Vou continuar usando ele Olha só Fizemos aí uma mini rotina Um mini skin care Aaaaa Adoro Inclusive esse daqui que me enviou Foi a Neia Neia distribuidora Beijo minha amiga Neia linda A Neia se vocês não sabem Né Vão ficar sabendo agora Ela é distribuidora E revendedora também Só que ela tem de sua região De Guarulhos E São Miguel Paulista Tá Os links dela Estão tudo aqui embaixo Se você quer revender Se você quer comprar Só falar com a Neia Se você é dessa região Guarulhos E São Miguel Paulista Só entrar em contato com ela O número dela está aqui embaixo E me parece Que quem está em contato com ela Tenha um desconto Tenha um presentinho aí Tá Entra em contato com ela E converse Comentem muito aqui embaixo Se vocês já testaram Esse kit maravilhoso Comenta aqui Se vocês também já usaram Esse creme aqui Antirrugas com colagem Não comenta Porque eu não conheci Então se você conhecia Comentem E também sobre o kit maravilhoso Tá bom minha amiga Um beijo Nesse coração lindo É maravilhoso Que eu amo Cara E a gente se encontra No próximo vídeo Minha amiga Que está maravilhoso O vídeo de amanhã Você não pode perder Cara Você não pode perder Te espero Beijo E até lá Tchau